Eu viajo o mundo na sua direção Quando precisar eu vou estar do seu lado Eu sou meio bruto, mas contigo não Sou sua plateia de último lotado Se eu tivesse em grana e você ser uma roupa da hora Eu roubava uma loja na certa Eu tô com meus mano fazendo dinheiro Pra chegar em casa não tem hora certa Baby, conta pra mim o dinheiro na mesa E parar de cinda de galo Os pacos pra gente gastar já tá dentro da bolsa Eu chamando Uber pra nós Pro shopping meu cartão não estoura Vai, compra, garota Pagamento à vista em lojas da sul A sacola de roupa eu carrego pra tu Baby, daqui pra frente eu sou riqueza pra nós Não vai ter nada pra tirar sua paz Eu só quero dinheiro e conforto pra nós Se puder se olhar dentro do meu coração Você enxerga que eu te amo Viajar o mundo e ficar milionário Pra mim te dar tudo, esse que é o meu plano Baby, baby Eu só quero de tu uma certeza A briga e se acerta, abraça e se beija Na cama ou no chão, dá na mesa Ela sempre é romana pra eu tirar os flashes Eu sempre na minha Nike Sport Black Essa garota é minha, com ela não mexe Eu puxo o brinquedo de dentro da bag Da cama ou no chão, dá na mesma Da cama ou no chão, dá na viaja O mundo na sua direção Quando precisar eu voltar do seu lado Eu sou meio bruto, mas contigo não Sou sua plateia de um xolotado Se eu tivesse em grana e você sem uma roupa da hora Eu roubava uma loja na cerca Eu tô com meus mano fazendo dinheiro Pra chegar em casa não tem hora certa Eu viajo o mundo na sua direção Quando precisar eu voltar do seu lado Eu sou meio bruto, mas contigo não Sou sua plateia de um xolotado Se eu tivesse em grana e você sem uma roupa da hora Eu roubava uma loja na cerca Eu tô com meus mano fazendo dinheiro Pra chegar em casa não tem hora certa, baby Conta pra mim o dinheiro na mesa Essa é a hora, Pepito É o Waka Pisão, pisão Eu sou meio bruto, mas contigo não tem hora certa, baby Eu sou meio bruto, mas contigo não tem hora certa, baby Eu sou meio bruto, mas contigo não tem hora certa, baby Eu sou meio bruto, mas contigo não tem hora certa, baby Eu sou meio bruto, mas contigo não tem hora certa, baby Eu sou meio bruto, mas contigo não tem hora certa, baby Eu sou meio bruto, mas contigo não tem hora certa, baby Eu sou meio bruto, mas contigo não tem hora certa, baby Eu sou meio bruto, mas contigo não tem hora certa, baby Eu sou meio bruto, mas contigo não tem hora certa, baby Eu sou meio bruto, mas contigo não tem hora certa, baby Eu sou meio bruto, mas contigo não tem hora certa, baby Eu sou meio bruto, mas contigo não tem hora certa, baby